Música 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 Primeiro que ele já setor contato no caso do Ronaldo o segundo o público ele sabe O Conca tem contrato com gente com o Cruzeiro, e o Conca tem contrato também com o clube chinês. Saiu no site Canal Fluminense que o Celso Barros teria oficializado uma proposta pelo Conca de 7 milhões. É verdadeira essa notícia? Primeiro é o seguinte, tudo o que nós fizermos aqui, e sempre faremos com a participação do doutor Celso, é economia inquieta. Nós não temos que falar de números, nem de nomes. Pelo menos não é dessa forma que a gente trabalha. Ney, tem alguma coisa com o Fluminense também? O Fluminense está de olho no lateral direito ainda? Também não vamos falar, porque as nossas reuniões, que identificam algum tipo de carência, elas são feitas. Certamente, com muito cuidado, até mesmo porque o mercado está mostrando qual a vantagem que o clube tem, é a vantagem do seu elenco. Isso, o Fluminense tem que ver. E por fim, projeção para o ano que vem. Questão da categoria de base, novos jogadores vão subir. O Messi ainda tem que manter essa política de vender um ou dois jogadores para conseguir manter mais ou menos equilibrada as finanças? Não tem como fugir disso. Agora, é claro que na tentativa, assim por ser, atirar o máximo possível a venda de algum atleta em potencial. Mas, não vejo no futuro breve algo que seja a solução do crito disso. Mas o Fluminense tem um elenco já que vem sendo mantido já há algum tempo, que dá resultado esportivo. Então, eu acho que essa filosofia é a mais apropriada. E essas conquistas valorizam os jogadores também, de certa forma. A gente faz até... Se algum clube estrangeiro chega, não digo superfaturar, mas podem ter um poder de barganha maior, em questão do preço. Porque, geralmente, o valor X é um. O clube oferece outro e, com esses títulos, tem esse poder de barganha. Isso também, de certa forma, é bom pro Fluminense. O ativo, claro que é um ativo, o vencedor, o grupo vencedor, é um ativo que se valoriza. Mas o nosso maior interesse é manter o elenco com os desafios, principalmente no ano de 2013. E aí, sem ser pedaço no Fluminense, não é igual ao fim. Os desafios bem claros e a gente vai buscar no próximo ano. Fluminense Vence o Fluminense com perdida esperança Pois quem espera sempre alcança Clube que orgulha o Brasil retumbante De glórias e vitórias mil Sou tricolor de coração Sou do clube tantas vezes campeão Fascina pela sua disciplina O clube desse Que concise Condenta Como